vamos para a nossa última questão desta aula um controlador PID discreto STZ foi sintonizado para controlar um processo GZ está aqui dito conforme descrito no diagrama de blocos abaixo o sistema controlado é capaz de seguir a referência constante de valor unitário de modo que o erro em estado estacionário converge para zero conforme mostrado nos gráficos abaixo sim, ele mostra aqui tem a referência pontilhada 1 e aqui a saída a referência dada e aqui a saída então a saída está em regime permanente seguindo a entrada e obviamente se a referência e a saída estão tendendo a ser o mesmo valor em regime permanente a tendência é que o erro que é a diferença entre os dois seja igual a zero conforme mostra o próprio gráfico aqui embaixo dado que o ganho estático de um sistema discreto é obtido avaliando-se GZ GZ para Z igual a 1 o valor da ação integral desse controlador a partir do instante que o erro é K tende a zero é eita vamos entender um pouquinho mais que dá a impressão que a gente precisa de um monte de coisa do tipo controle discreto saber muitos detalhes a gente não precisa saber tantos detalhes assim vamos resolver essa questão com o que a gente tem olha só a primeira coisa está dizendo o seguinte o ganho estático o ganho em regime permanente desse sistema é avaliado quando o sistema discreto com GZ igual a 1 lembre-se que você tem aqueles diversos teoremas para saber o valor de uma função quando ela tende quando o tempo t tende a infinito você bem sabe que existe o teorema do valor final por exemplo no qual você faz a avaliação da função de transferência e diz que F S de F o limite para quando S tende a zero é a mesma coisa que avaliar a função no domínio do tempo quando o tempo tende a infinito essa é uma forma de avaliar aqui ele não te cobrou em função de S ele te cobrou em função de Z mas ele já disse olha se você botar Z igual a 1 você está sabendo o ganho estático você está sabendo para onde essa função está indo em regime permanente então pronto eu já sei para onde ela vai em regime permanente e estou ciente disso pronto memorizou isso? vamos para outra informação ele perguntou a resposta da valoração integral desse controlador a partir do instante em que o erro tende a zero então não está considerando o transitório ele está considerando a partir daqui quando está tendendo a zero vamos pensar no controlador P e D e vamos pensar ainda no contínuo não vou nem falar do controlador discreto porque tem várias formas de discretizar inclusive aqui não é em função de S não vou botar P e D em função do próprio tempo para ficar nem em função de S vai ser o ganho proporcional vezes o erro o erro que vem aqui vai passar por um ganho proporcional vai ter um ganho integral e você vai integrar o erro melhorar isso aqui aqui de zero até o tempo que está se avaliando e aqui DT e você vai ter também o elemento derivativo onde você vai ter um ganho KD e a derivada do erro será levada em consideração então note não botei nem no domínio da frequência nem no domínio discreto vou dizer isso aqui está no domínio do próprio tempo o que a gente sabe disso aqui que em regime permanente o erro tende a zero então isso aqui tende a zero então a parte proporcional do controlador não vai ou a ação proporcional do controlador não vai influenciar quando o erro tender a zero a derivada também vai ser nula afinal de contas se ele tende a zero o valor de agora o próximo o próximo o próximo e o outro próximo serão todos iguais a zero e portanto não vai haver taxa de variação do erro nós só vamos ter a ação integral em regime permanente entendido isso ou quando o ganho for estático entendido isso a gente já consegue resolver a questão então vamos resolver considerando em primeiro lugar o valor para onde vai essa função com t tendendo a infinito ou de forma equivalente com z igual a 1 então vamos aqui g de 1 é igual a 0,3 vezes 1 menos 0,4 1 ao quadrado menos 1,5 vezes 1 mais 0,7 então g de 1 é igual a 0,3 menos 0,4 menos 0,1 1 menos 1,5 mais 0,7 aqui embaixo dá 1,7 menos 1,5 então g de 1 vai ser menos 0,1 1,7 menos 1,5 dá 0,2 0,1 opa deixa eu melhorar isso aqui 0,1 menos 0,1 sobre 0,2 vai dar igual a menos meio óbvio que eu vou te pirraçar e te fazer ficar com vontade de botar a resposta errada aqui porque ele não lhe perguntou para onde vai essa função ele perguntou para onde vai o ganho estático se essa aqui tenderia a ir para meio menos meio qual o valor que você deve aplicar para que qual o valor que você deve aplicar no ganho integral vou chamar aqui ganho integral vou chamar de gi o ganho integral para que a resposta a saída melhor dizendo tenda a 1 ela está tendendo a menos meio e você quer que ela tenda a 1 quando você colocou esse controlador que deve fazer uma ação multiplicativa em relação a integral do erro na verdade a ação integral é tudo isso aqui então fica muito simples menos meio vezes o ganho integral que você vai dar tem que ser igual a 1 porque é isso que você quer fazer você está multiplicando uma função por outra aqui são duas funções de transferência domínio discreto que seja você está multiplicando se aqui está indo para menos meio isso aqui você quer fazer com que ao multiplicar por esse valor tenda a 1 que é o valor da saída que é o fruto que é o fruto não é o fruto que é o fruto dessa multiplicação aqui que é o resultado melhor dizendo dessa multiplicação então é isso aqui que eu devo operar o ganho vai ser 1 sobre menos meio ou menos 2 agora sim a gente tem a resposta do nosso da nossa questão que é o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti